Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Baú das Dicas! E hoje eu trouxe mais uma receita de Natal e Ano Novo pra vocês. Vamos fazer essa salada de maionese muito gostosa, tá? Salada de maionese com ovos cozidos. Sua ceia de Natal e Ano Novo será incrível! Pra começar, vamos precisar de seis batatas. Pode ser batatas médias. Vamos descascar todas elas e reservar. Em seguida, vamos precisar de duas cenouras. Vamos descascar também. Tire toda a casca. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários aonde você está assistindo essa receita. Essa ação é muito importante para o Baú das Dicas. Assim, eu fico feliz em saber que as minhas receitas estão chegando em todo o Brasil e fora do Brasil também. Então, me conta aqui embaixo. Pronto, agora vamos cortar as cenouras em cubinhos. Vamos adicionar na água e temperar com sal. Deixe cozinhando por 15 minutos. Em seguida, vamos adicionar as batatas também cortadas em cubinhos. Vamos deixar cozinhando também por 10 minutos. E em seguida, vamos reservar. Claro, escorrendo toda a água, tá? Reserve sem a água. Em seguida, vamos adicionar 7 ovos em uma outra panela. E adicionar água até cobrir. Vamos cozinhar muito bem esses ovos. Cozinhe no fogo médio de 20 a 25 minutos. Feito isso, vamos adicionar as batatas e a cenoura em um recipiente. Vou colocar também palmito. Quem gosta de palmito, me conta aqui embaixo. Azeitonas, sem caroço. Milho e ervilha, uma lata. Cheiro verde para dar um sabor a mais. E agora é só mexer muito bem. Pessoal, me conta aqui embaixo quem gosta de fazer maionese. Tem gente que não gosta de fazer, né? Por isso que eu quero saber. Vamos temperar com sal. Mix de pimenta ou pimenta do reino. Você que não tem um mix. Orégano. Aqui não tem queijo, né pessoal? Mas o orégano dá um sabor especial na maionese. Agora sim, vamos colocar a maionese. Vamos usar um sachê. Adicione agora os ovos. E em seguida é só levar para um refratário. Pessoal, está pronta a nossa maionese com ovos. Gente, é uma delícia. Para finalizar, se quiser colocar ovos por cima, sem problema. Leve para a geladeira até gelar muito bem. E pronto, aí está. Sua ceia de Natal será um sucesso. Marque aqui dois amigos para que eles possam ver também esta receita ou amigas. E sigam as nossas redes sociais. Instagram, arroba oficial Baú das Dicas. O nosso Facebook e o YouTube Baú das Dicas. Não esqueçam de deixar um joinha nos comentários também. Um beijo, eu fico por aqui. E até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.